Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e gente, hoje temos projetinhos BBBFR, bom, bonito, barato, fácil e rápido, do jeitinho que a gente gosta e se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa aquele joinha do incentivo se inscreva no canal porque assim você não perde nada que eu posto vamos lá agora ao vídeo? Para fazer esse projeto você vai precisar de bastidores, de cola e de um pedacinho de madeira essa minha madeira aqui eu estou reaproveitando, fazia parte do estrado da cama que quebrou daí eu cortei do tamanho que eu achei legal para fazer esse projeto deixa eu mostrar para vocês o tamanho que são os meus bastidores mas você já sabe, você pode adaptar aí de acordo com o seu gosto pessoal pode fazer maior, menor, daí fica da sua preferência o tamanho da madeira que você vai usar também fica a seu critério deixa eu mostrar para vocês o tamanho que eu cortei eu cortei bem no olhômetro mesmo, mas eu acho que vai dar certo aqui tem 16,5 e nesse outro pedacinho tem 13,5 cm nós vamos usar só essa parte do bastidor aqui ó que não tem nenhuma pecinha, tá? essas madeiras aqui são a base da nossa peça então eu vou pintá-las primeiro porque eu acho que dessa forma facilita, tá? uma eu vou pintar de preto e a outra eu vou pintar de branco e com os bastidores eu vou fazer a mesma coisa para fazer uma peça eu vou pintar na cor preta e para fazer outra peça eu vou pintar na cor dourada para a peça menor eu vou usar essa tinta acrílica aqui na cor preta e aí e aí e aí Tchau, tchau. Todas as peças pintadas e agora chegou a hora da montagem. E pra fazer a montagem eu vou usar essa cola aqui, mas você usa aí na sua casa a cola da sua preferência, combinado? Eu mostrei pra vocês o tamanho aqui das minhas bases, né? Mas eu esqueci de mostrar essa outra medida aqui, ó. Então, tem seis centímetros e meio. Todas as duas peças, tá? O mesmo tamanho. Antes de colar, deixa eu mostrar pra vocês qual é a minha intenção. Então, você vai pegar um bastidor maior e o bastidor menor e vai colar um dentro do outro. Eu queria até ter mais um pra poder colocar, né? E ficar três peças. Só que como eu não tenho, eu vou fazer com duas, tá? Depois que você colou, aí você vai colar no centro da sua base. Agora eu vou fazer isso. Agora pra essa peça aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente e eu vou explicar agora pra vocês a forma que nós vamos fazer. Então, você vai pegar o seu aro maior, né? E você vai posicionar assim. E esse daqui, você vai colocar mais ou menos dessa forma, entendeu? Então, um, né? Saindo um pouquinho pra fora pra dar esse efeito. Agora eu vou colar e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Gente, olha só que legal que ficou esse objeto decorativo aqui. Eu acho que é uma peça super versátil porque você pode tanto usar numa decoração mais moderna, como você pode também usar numa decoração mais tradicional como essa minha aqui. E aqui a nossa peça dourada. Olha só que linda que ela ficou. E, gente, eu usei a tinta spray dourada pra poder pintar os bastidores. Mas você usa aí a tinta que você tiver na sua casa. E olha só que linda que ela ficou aqui nessa composição. Acho que essa também, juntamente com a outra, é uma peça super versátil porque a gente pode decorar qualquer cantinho da nossa casa. Deixa eu aproveitar a oportunidade que nós estamos fazendo peças com bastidores e mostrar essas outras duas peças que eu fiz também com bastidores há algum tempo atrás. Tem um vídeo no canal explicando tudo direitinho. Tem um vídeo no canal explicando tudo direitinho. Eu vou adorar saber qual foi a versão que você mais gostou. Deixa aqui pra mim nos comentários abaixo que eu adoro a interação com vocês. E se por acaso você fizer e quiser me mostrar, me marca lá no Instagram com a hashtag aprendi com a Caterine porque assim eu consigo ver com facilidade. Queria falar também que aqui no box de informação tem várias outras playlists se caso você quiser conferir outras sugestões. Decoração barata, bonita, fácil e decorar sua casa gastando super pouco. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua presença aqui, pelo seu carinho. Deixa aquele joinha, compartilha o vídeo porque me ajuda muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!